Olá meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, vamos ouvir a Palavra de Deus dessa sexta-feira, dia 23 de setembro, hoje é dia de São Pio de Piotretina, que Deus abençoe que através desse santo, tão importante, santo do nosso tempo, tão próximo de nós, peçamos a intercessão de São Pio para que possamos viver a graça de ouvir a Palavra de Deus todos os dias, vamos ouvir um pouquinho sobre a história de São Pio para que você o conheça e também a partir da devoção a ele, possamos chegar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. São Pio de Piotretina, italiano, nasceu em 1887 e foi canonizado em 16 de junho de 2002. Por São João Paulo II, foi frade e capuchinho, amo da família franciscana, tornou-se sacerdote em 1910. Pouco tempo depois, apareceu-lhes os estigmas que o acompanharam até a morte, no ano de 1968. Dedicou-se intensamente à oração e ao atendimento das pessoas, atraídas pela sua simplicidade, espiritualidade e santidade. Que ele nos ajude a descobrir a presença de Deus no meio de nós. Então, que São Pio possa interceder a Deus por nós. Eu tive a graça de ver o corpo de São Padre Pio lá em Roma. Que Deus abençoe, então, que nós possamos, através desse santo, também chegarmos à graça de ouvir a Palavra de Deus. E com isso, nós vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros, que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejentado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje, esse Evangelho de São Lucas, apresenta para nós Jesus questionando quem ele é. E a resposta que nós ouvimos de Pedro, ela é a mais importante. Pedro responde, tu és o Cristo de Deus. E aqui, a partir dessa resposta de Pedro, nós também devemos nos perguntar, será que nós acreditamos em Jesus Cristo? Será que nós temos mesmo conhecimento desse Deus que está encarnado no meio de nós, a partir da pessoa de Jesus? Por isso que, quando Jesus faz essa pergunta, nós devemos também nos questionar. Como Jesus perguntou, e para vós, quem eu sou? O que que Jesus significa na tua vida? Essa é uma pergunta fundamental para que você responda aquilo que o Evangelho está nos pedindo nessa sexta-feira. Conhecer Jesus, precisamos ouvi-lo. Para saber quem é Jesus, precisamos mergulhar na sua palavra. Para conhecermos profundamente Jesus, precisamos também olhar para a cruz dele. Então, meus irmãos, e aí o que que Jesus, melhor dizendo, quem Jesus realmente é? O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. É esse que é Jesus Cristo, aquele que veio a esse mundo para nos dar, através da cruz, a ressurreição. Da cruz do nosso Senhor, pendeu para cada um de nós a ressurreição. A cruz não é mais sinal de morte, a cruz não é mais sinal de condenação, mas a cruz agora, para os cristãos, é libertação, é salvação. E é isso que eu quero que você compreenda, para que nós juntos possamos crescer na fé e acreditarmos cada vez mais nesse Cristo de Deus, ungido, encarnado no meio de nós, que veio para nos dar a graça da salvação interna. Então, fica aqui a pergunta para que você responda. Quem é Jesus para você? Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia, que essa sexta-feira seja abençoada e que o Padre Pio possa também interceder a Deus por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau para o Padre. Um abraço. Fiquem com Deus.